Olha só que coisa bem legal, você quer deixar a sua terra desse jeitinho, acero prontinho, cerca bonitinha, tudo limpinho assim? Adquira agora mesmo essa máquina que eu uso aqui no sítio e nunca me deixa na mão. É a roçadeira Costal 52 cilindradas da marca Touro. Ela é um tourinho, um tratorzinho, pensa numa roçadeira que qualquer fazendeiro precisa. E nessa máquina você pode ligar lâmina, nalho, disco, motopoda, enxada, arado e muito mais que você quiser. Trabalha praticamente sem forçar nada porque o motor tem potência sobrando. Olha só, olha só como que eu estou trabalhando aqui tranquilo. Olha só, quer adquirir uma máquina dessa? Entra em contato comigo agora mesmo pelo número que eu estou deixando aqui no WhatsApp. Nós fazemos envio para todo o Brasil. E seja um seguidor aqui na nossa rede social e receba as nossas promoções. Tá ok? Último dia de promoção do nosso curso de R$450 por R$99. Curso completo com o sítio e roçadeira. Último dia de promoção. Entre em contato agora mesmo para você não perder. São 56 vídeos, aula, você recebe ele no seu endereço, pelo correio, num pendrive e você aprende tudo sobre as máquinas. Consertar e tudo. Mas olha só que máquina boa essa, hein? Mas olha só que coisa extraordinária. Não precisa nem estar aqui nem louco. Vá, pivá, dando cada morro não. Você trabalha o dia inteirinho, não cansa. Porque a máquina ajuda. A máquina ajuda quem está trabalhando com o relato. A máquina ajuda quem está trabalhando com o relato.